Música Estamos na altura da recepção ao Caloiro e não poderíamos deixar de falar mais uma vez sobre a praxe e a mim coube-me a tarefa de falar sobre os efeitos psicológicos da praxe. Sabemos que a praxe caracteriza-se por um conjunto de tradições, costumes, rituais que se praticam na sociedade académica e que contribuem para, numa primeira instância, a integração dos novos alunos, denominados caloiros, na nova instituição de ensino. No entanto, esta definição muitas vezes confunde-se com uma definição paralela de gozo ao caloiro. O gozo ao caloiro que, por sua vez, e pelo contrário, traduz-se por rituais de humilhação, submissão, que contrapõem aquela que deve ser a mais-valida praxe, que deve favorecer a integração e não a humilhação. Muitas vezes esta humilhação desencadeia fatores, consequências físicas e psicológicas que vão acompanhar todo o percurso académico do novo aluno. É sabido que devem estar sempre presentes dois direitos fundamentais, os direitos pessoais, onde estarão presente a liberdade e os direitos individuais, e os direitos sociais, económicos, culturais. Mas, se na praxe estiverem presentes estes dois direitos, de facto, ela sim pode se traduzir numa fase integrativa e não numa fase humilhativa. É de salientar o facto destes novos alunos virem para uma cidade que lhes é desconhecida, onde abandonam a sua zona de conforto, a sua família, os seus amigos, e vão integrar uma nova cidade. Parece-me que estão já, por si, numa fase de fragilidade, onde a praxe pode, e os novos alunos, e os alunos mais antigos, devem favorecer esta adaptação, uma vez que eles próprios já estão enraizados e contextualizados no ensino. Sendo o ensino superior instituições que favorecem a criatividade, a inteligência, a dignidade humana, é de facto de prever que se deva manter este tipo de ideologia e não o contrário. Portanto, para que não surjam, de facto, efeitos psicológicos e consequências psicológicas e físicas que possam desfavorecer todo o percurso académico do aluno, é importante que se considere a praxe como integração e não humilhação. Portanto, eu finalizaria afirmando que, sendo o percurso académico uma fase de viragem no percurso do novo aluno, que vai integrar a instituição do ensino superior, apelo aos alunos mais velhos para que, de facto, possam ser uma mais-valia na integração destes jovens, para que possam ter uma imagem positiva daquela que é a integração no ensino superior. A CIDADE NO BRASIL